Bom dia, Márcia Barbosa. Aqui eu tô mostrando pra você que eu tô voando aqui o meu sabão, que eu fiz a técnica do álcool, mas só que ele tá com essa massa grossa branca aí. Aí eu tô tentando coar aqui, né? Aí eu tô te mostrando se é isso mesmo, a que vem possível. Aí, Márcia, esse aí foi o que eu já coei, né? Pra não ficar aqueles resíduos. Então o processo é esse mesmo, né? Quando depois a gente tirar a massa, porque o meu ficou com uma massa não muito grossa em cima e ficou aquela parte branca gelatinosa embaixo, entendeu? Olha, Márcia, como ficou. Tá vendo? Ficou muito bom. Não ficou nem muito ralo, nem muito grosso. Ficou muito bom. Obrigado.